bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 12 de janeiro de 2022 bom bolsas hoje amanheceram animadas né a gente tem hoje um indicador muito importante que é o cpi que é o equivalente ao ipc a lá nos estados unidos se o cpi vier abaixo dos sete por cento a bolsa explode bolsa lá nos estados unidos sobe e aqui também deve subir é independente disso eu acho que a gente tem hoje uma condição favorável a subida é a gente é hoje deve ter petro e vale subindo a gente já viu aí no pré-market das adr de petro e vale lá na bolsa de nova york é já com alta então eu prevejo aí que prevejo não que já tem aí uma parte já 50 por cento de viés é para subida tá o que me preocupa mais essa questão do do cpi tomara que venha abaixo aí dos esperados e hoje é eu queria falar sobre inflação né tanto aqui no brasil quanto nos estados unidos a gente tá vivendo aí uma inflação de oferta né quer dizer os insumos não estão conseguindo chegar na indústria né para para serem produzidos se tem ideia nem carro está sendo construído na mesma velocidade por falta de equipamentos falta até de chip então é essa questão da inflação ela é mundial tá é um dos motivos foram os lockdowns feitos pelo mundo que reduziu a produção de tudo fazendo com que o preço é subisse é por isso que desde o início eu sempre falei que 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 isso seria transitório né só que esse transitório tá demorando mais por causa do é por causa da corrida né para ver mais uma cepa aí na ômico o que também de novo deu uma atrasada e é isso pós terra um pouco mas a gente não tá vivendo uma inflação de demanda e sim de oferta e aí fica essa grande questão lá fora e no mundo é na verdade no mundo né de subir taxa de juros né pra você sobe a taxa de juros e aumenta o custo do dinheiro você tem menos empréstimo você tem menos estímulo a produção e aí você reduz e e e você reduz também a atividade econômica fazendo com que a inflação cai tá a gente é o banco central ontem americano paulo soltou uma fala mais branda em relação à questão de juros é porque também se começar muito essa narrativa né do juros todo mundo sai da renda variável vai para a renda fixa mas também ninguém investe né que os juros altos também não faz a indústria andar aqui também a gente tem esse problema é ontem a sair uma carta do banco central falando sobre se explicando por causa da questão da meta da inflação que não bateu e aí é e teve que se explicar ontem mas a explicação meio óbvio né a gente tem aqui grande parte da parte da nossa composição do ipca é de preços administrados se tem uma parte aí desses preços administrados é que pega o combustível é a gente tem uma outra parcela bem significativa que são as tarifas elétricas com essas chuvas agora a gente deve ir para bandeira verde e a inflação deve cair é esse é o nosso grande problema hoje é por isso o banco central anunciou que iria aumentar poderia pode aumentar mais 1.5 por cento aí na selic só que o banco central ele tem outras ferramentas para fazer esse controle da inflação que a grande função do banco central é esse né é controlar a inflação é colocar a inflação na meta e quais são as ferramentas câmbio juros e liquidez e ele até agora ele só mexeu mais nos juros não tá mexendo no câmbio e não muito na liquidez a gente já tem um compulsório alto eu acredito que nessa parte não vai mexer mas eu gostaria de ver o banco central é atuando mais no dólar a gente não vê porque aí eu consigo reduzir o custo dólar principalmente dos combustíveis e eu consigo controlar a inflação consigo reduzir o impacto do combustível na inflação com dólar menor e eu acho que o banco central tá subindo tá deixando dólar muito solto tá bom feito aí esse a parte né é falar um pouco das bolsas internacionais bolsas americanas aguardando aí o cpi estão aí mais ou menos no zero a zero e as bolsas europeias também seguem aí em alta um pouco maiores até do que as bolsas americanas ele tá zerado brand está subindo tivemos uma alta aí de três por cento do do minério também o que é bom para para vale é e o dxy e leve que não tá no zero zero aqui tá menos 0.01 tá então hoje e apesar de a gente ter o viés hoje para cima né é a gente tem uma resistência em 104 mil e 300 no ebob e no gráfico de 60 minutos é conforme eu já tinha postado aqui já tinha falado ontem né bateu ontem o meu alvo de 103 798 a verdade é ontem foi até sempre 779 né faltou um pouquinho só é e o próximo alvo agora é 106 mil então é ao invés de tentar aqui gravar a gente tem que saber o seguinte é quais são os alguns alvos que eu tenho bom vamos até dar uma olhada aqui no no gráfico de do índice né eu nem vi se o quanto que o índice abriu se já abriu em alta se já abriu em queda ó tá vendo o índice já abriu meio barro meio tijolo deixa eu ver aqui quanto que tá caindo 0.28 ontem também o índice abriu meio ruim né então já sei que aqui essa peça esse sempre três aqui a gente pode até hoje abrir um pouco abaixo do que fechou ontem para esperar esse cipiar sair e aí a gente vê como é que vai ficar mas a minha cabeça hoje é para cima a gente ainda pode ter aí se derrubar subindo e petro também subindo porque ontem aumentou a taxa de juros aumentou o combustível ontem oito por cento isso é foi deve impactar hoje no preço da petro tá é que eu tenho para dizer sobre o varejo ontem a gente subiu mas o de 25 que é o que é o de e depósito bancário né para o ano de 25 fechou em alto então toda vez que a gente tem é de ir subindo com dólar subindo e bolsa subindo geralmente a bolsa tá errada tá então o ideal é que a bolsa suba com de dólar e caindo com dólar caindo esse é o ideal então a gente sempre tem que ficar olhando isso o dia inteiro né olhar os gráficos tempos menores para ver se o dólar tá caindo se o deita caindo se a bolsa tá subindo e daí tá subindo junto o dólar tá subindo junto fique esperto que pode cair então vamos vamos ficar observando minha cabeça é para cima acima hoje mas não vai ser uma alta fácil né a gente deve ter aí alguma resistência para subir principalmente por causa do indicador do CPI tá bom então em relação ao varejo se o juros subir o varejo cai isso é certo por quê a porque quanto mais caro crédito menos dinheiro as pessoas terão para gastar com consumo o cartão de crédito fica mais caro a pessoa vai pegar empréstimo fica mais caro então todo mundo evita de pegar empréstimo agora ou nem paga né porque às vezes o juros sobe tanto que a pessoa acaba sujando o nome principalmente cartão de crédito então as pessoas não consomem então esse é o problema dos juros as elétricas também acabam sofrendo um pouco com o aumento dos juros porque se eu tenho um banco por exemplo tem a XP tá oferecendo um título que rende um por cento líquido ao mês mas se você fizer uma conta rápida de padeiro 12% ao ano é um pouco mais tá mas fazendo aqui para você entender 12% ao ano então ao invés de eu entrar numa ação para ganhar um dividendo de 10% ao ano eu vou comprar um título de renda fixa que é muito mais seguro me rende muito mais então esse é o movimento então aí quem é tá posicionado em empréstimo elétricas que é uma é que são empresas que é reloginho de receita independe de oferta e demanda principalmente distribuidora e o que eu acho melhor para investir são as transmissoras né que a distribuidora ainda tem um problema do custo se falta se a gente tem crise hídrica por exemplo a distribuidora já são obrigadas a entregar x megawatts por por mês e se não tiver isso ela tem que comprar no mercado de transporte que é mais caro e aí sobe a tarifa e tem uma regulação ali do governo ela não pode subir a tarifa na hora que ela quer já a transmissora não a transmissora ela ela é contratada para transmitir uma energia de ponto a ponto b e ela recebe isso todo mês é independente do consumo se for alto ou baixo então por isso que eu gosto das elétricas eu gosto mais das transmissoras essas empresas que pagam aí um pouco acima da selic se a selic ficar maior do que ela para dividir as pessoas passam para selic passam para o tesouro passam para fundos passam para debêntures então por isso que tem essa fura do capital essa transição do capital do da renda variável para renda fixa então isso que prejudica e essas são as empresas mais afetadas varejo elétricas e construção civil obviamente se o juro fica mais caro quando você vai financiar o imóvel ele fica mais caro também então as pessoas tendem também a financiar menos você lembra quando a selic estava 2% construção civil deu um boom deu uma porrada quem pegou financiamento 52 por cento e deu bem então esses três setores são os que mais sofrem tá e setores de exportação principalmente setores alimentícios e de proteína também sofrem muito quando dólar cai muito aí também empate tá bom bom é isso pessoal fiz um viés aí hoje um pouco diferente depois que vocês me falam aí se vocês gostam mais assim gostam com gráfico é eu vou aí me adaptando ao que vocês gostam tá bom valeu obrigado não esqueçam de marcar o sininho aí encaminhar para os amigos e é curtir e comentar aí sobre o que eu perguntei também se vocês gostam mais desse formato ou não tá bom valeu pessoal um abraço bons trades eu acho que vai dar game abraço tchau